Esquece aí que tem tipo um boss, né? Ou, não sei, uma cabeçona lá no mapa. Ó, essa cabeçona aqui. Pra eu chegar na cabeçona, eu tenho que passar por toda essa parte de baixo, subir um pouquinho e pegar pra esquerda. Vamos tentar chegar lá. O que é isso? É um boss? Ai, ai, ai. Vem dando, hein? Opa. Fechou, não sei pra quê. Caraca, a carinha dele me acertou. Tô escutando um som aqui, hein? Lá em cima, ó. Tem uma parada lá em cima. Não dá pra ir. Tô doido isso aqui, véi. Vem embora. Ele não guarda nada dessas informações no mapa, né? Quando tem um item, quando não tem. E tal. Vai ter que ser tudo na exploração. Tem um delay pro ataque dele, hein? E tal. Veio. Tchau. 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 Ai Vacilei Vou explorar Acho que aqui Deve ser subindo, vamos ver se é Aí se eu pegar pra esquerda Tem uma lojinha aqui, eu acho Sorry, quebrei a porta da loja Descansar Eu acho que Ah, quando é descansar ele salva, mano Inspecionar Máquina com o item de um besouro Inserir gel Vou inserir o gel aqui Esse aqui é tipo um trem? Ah, porra Que massa, velho Insertão aqui O último besouro Saudações, pequenino Faz um tempo desde a última vez que eu ouvi o toque do sino da estação Ele ecoou pelas entradas dos besouros e me trouxe até aqui Fiquei duro e cansado durante esses muitos anos e esqueci muito Mas o som do sino sempre me chama de volta Estas entradas dos besouros Estradas dos besouros se estendem até as profundezas de Hallownest Se você quiser viajar por elas, me chame a partir da plataforma Vou levá-lo aonde você precisa ir Ah, que foda, mano Eu consigo voltar pra cidade Vamos voltar na cidade? Só pra ver Muito bom Tem outro banquinho, hein Será que dá pra viajar com outra pessoa? Que legal, mano Onde é que eu vou sair aqui, hein? Abrir a porta, hein? Bem na frente do cara, quer apostar? Ah, na estação aqui, ó Irado, mano Muito massa, meu Beleza, eu cheguei aqui E eu vou entrar aqui pra falar com a exploradora A mulher do cara lá Ah, papo nada Papo nada Você veio comprar um mapa? Na verdade, é com o meu marido que deveria falar Mas que surpresa Ele está ausente Explorando lá embaixo E Zelda Aparece ocasionalmente pra trazer novos mapas para a loja Mas eu gostaria que passasse mais tempo aqui Eu não tenho muito interesse em manter a loja Uma loja eu mesmo Agora, deixa eu ver o que temos para vender Beleza Ah, agora temos coisas para comprar Temos bússola caprichosa Que é bom pra saber onde eu estou, né? Ah, nossa Tem um bocado de coisa aqui, velho Que massa, velho Tem tipo um marcador, tá ligado? Marcador de carapaça Daí, tipo, talvez esse negócio de carapaça Marcador de caraveiro, ó Muito irado, velho Você tá, tipo Vai dar upgrade no teu mapa, né? Pino de comerciante Putz, muito foda Eu não vou pegar essa bússola agora Eu vou pegar isso daqui Porque isso daqui é o básico, né? Pra poder eu andar pelas áreas E ele ir mostrando as áreas que eu estou pegando Isso é o essencial Interessantíssimo Beleza Vamos embora Agora eu tenho Agora eu não tenho não Mas agora ele mostra uma área nova Que no caso seria Ah Dirt Mouth Beleza Deixa eu pegar o trem de novo aqui E vamos adiante Não é só pular, não Este lugar Estamos perto da superfície, não é? Há uma cidade aqui Você deveria aproveitar a oportunidade E descansar Antes Este lugar estava cheio de viajantes Indo e vindo Parece muito mais calmo agora É como se fosse o apocalipse dos besouros, né? Não tem mais ninguém Incruzilhada esquecida Vamos lá Que jogo lindo, cara Muito bom Essa arte Essa direção De insetinhos É muito massa Tá Aí aqui Eu acho Peraí Acho eu Que Deva ser, né? Deve ser um boss aqui Se eu estiver no canto certo, né? Não sei se é Oh Oh my god É ele mesmo É o infeliz Será que eu vou salvar Falta aqueles Falta aqueles Espliquitinhos lá Os molequinhos Não É só passagem Caraca, ele me acertou Beleza 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 Beleza, não sei, né? Não sei nem onde é que eu estou, velho Tem que comprar aquele primeiro broche lá da posição É melhor Urgente Eu estou todo perdido Olha Tem um negócio ali Está fechado aqui, hein? Está com cara de 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 boss aqui nesse canto Muito aberto Caraca, irmãozinho Isso é rápido, hein? Nossa Eita Porra Falso cavaleiro Nossa Que doido, hein? Ai, já levei outra Nossa Já levei outra Nossa Já levei outra Bonfargível, velho Nossa Meu Deus Meu Deus Dá pra dar vida aqui Putaria, velho Putaria, velho Essa foi boa, velho Será que eu consigo voltar, mano? Onde é que eu vim parar, velho? Será que era pra não ter saído mesmo? Putaria Pera aí Aqui é o mapa Monde? Tá Deixa eu voltar aqui Cara, eu vim parar Não sei aonde Olha isso aqui Perdão Por isso em você Se você Se tiver Se sentir perdido Ah Esse aqui é o É o Ah Aqui é onde estava o carinha lá, pô É o carinha da Da exploração Ele estava aqui Deixou uma cartinha pra mim Perdão por isso em você Se você se sentir perdido Por que não dar um pulo na nossa loja em Dirt Mouth E comprar um mapa desta área Está disponível a um preço excelente Tá Deixasse pelo menos uma grana aqui, né? Pra eu comprar Eu queria voltar lá pra matar o cara, hein, velho Só o gigantão apareceu Aqui eu não consigo abrir Nem ali Subir de novo não dá Então eu tenho que ir embora Vou ter que dar a volta Sabia de novo? Vamos lá O cavaleiro O falso cavaleiro, né? Loucura Vou subir aqui também, ó Vamos ver o que tem aqui De acordo com o mapa Eu não sei o que tem aqui De acordo com o mapa, hein Não estou explorando novas áreas E está aparecendo não, hein Está estranho Que lugar é esse, mano? Olha só Vamos entrar Uh, parece uma loja de uma bruxinha Deixa eu descansar aqui Mapa atualizado Ah, legal Aqui, ó Monte ancestral É onde eu estou O que é isso? Vamos ouvir essa senhora Quando eu estou indo, cara? Xamã Caracol Oh, o que é isso que se arrasta pelo escuro? Que aspecto mais sinistro? Um estranho rosto vazio e uma arma esquisita Algo importante te arrastou até o cadáver de Hallowness Mas não perguntarei o que é Talvez a razão pela qual você me encontrou É que você precisa da minha ajuda Não diga mais nada, meu amigo Vou te dar um presente Um feitiço vil De minha própria criação Perfeito para alguém como você Oh, oh, oh Ele vai me dar um feitiço Uma cabeçóila Ih O que aconteceu, mano? Consumiu o espírito vingativo Toque no B Para soltar o espírito Magia drenam alma Recupere alma Recupio inimigos Ah, legal Tá Eu ganhei Ih O cara vai me levar aqui para o Maracu... Tá aí Oh, oh Finalmente você acordou Minhas desculpas Talvez eu devesse ter avisado do poder da magia Eu estava vigiando enquanto você dormia Mas o sono acabou me vencendo Agora você acordou Eu gostaria de perguntar se poderia fazer um pequeno favor Não como pagamento pelo presente, claro É apenas pela amizade que nos une Veja um horrível fera Não, não Veja Um horrível fera fez sua casa no coração deste tempo Que desrespeito Eu ficaria muito agradecido se você se aventurasse lá e a matasse Oh, que maravilha, né? É uma criatura robusta Mas com o seu novo poder Ela não será párea para você Boa sorte com esse pequeno favor, meu amigo Oh, 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 oh Beleza, né, cara? Muito bom, viu? Tá Tá O cara Aprende o Kamehamehameha aqui, viu, mano? Nossa Gasta que é uma Gasta que é uma beleza, né? Oh, covarde, viu? Gasta poder que é uma beleza Magia, né? Eu realmente não posso levar golpes aqui de graça Vou tentar sempre ficar com o HP cheio Ué, era isso? Não, não é possível Não, não é possível Realzinho aqui, né Ah, aquele bichão lá, véi Ô bichão O que tem pra cá, hein? Tem que juntar 220 hein, pra comprar paradinha lá Ah, nossa Tinha escudo ali, eu vacilei Deixa eu voltar lá Engraçado Ganhou dois escudos E aí, acabou Morreu, irmão Easy hein O que é isso aqui? Apanhador de almas Equipe um amuleto e ative suas poderosas habilidades Para equipar um amuleto, abra o menu amuletos enquanto descanse em um banco Ah, tá Beleza, ganhei um amuleto né Afortunado Adoro quando os games mostram aqui Ô irmão, matei o cara Ah, você matou a besta, matei sim Coitado Deve ter ficado aterrorizado Antes era bastante calmo Mas o apestilento das cavernas substituíram essa camaria por raiva Ainda assim você fez o que tinha que ser feito Tem toda a minha gratidão Claro Ah, claro Nós dois sabemos que não teria conseguido sem o meu feitiço Ho 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 Olha, a porta abriu Entre nós abriu Ho 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 Do nada né Certamente quer continuar Esteja pronto E não perca a fé Seja o que for que você esteja procurando Você vai encontrar Ho 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 Por que você ainda está aqui? Tempo que não vai conseguir mais nada de mim Embora sua perseverança seja admirável Ho 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 Tá, deixa eu ver o O menu aqui Ah, eu consigo equipar então o apanhador de almas Usado pelos xamãs para atrair mais alma do mundo ao seu redor Aumenta a quantidade de alma recebida Quando um oponente é atingido por um ferrão Interessantíssimo né São três encaixes de De Amuletos Vamos lá Ah, deixa eu ver a coisa aqui Eu tenho que voltar para a cidade? Por que? Porque eu estou totalmente perdido né Quero voltar para a cidade para poder o Pegar o negocinho do mapa cara Deixa eu subir aqui Aqui? É... Onde é que eu estou? Meu Deus Lá em cima daqui O que é isso aqui hein? O que é só uma passagem? Agora eu consigo liberar aquele caminho lá hein Agora eu consigo liberar aquele caminho lá hein Pera aí É pra cá Deixa eu comprar o mapa né Que... é melhor E aí minha senhora Ah, papa nada E aí minha senhora Me dá aqui um... Uma pússola Caprichosa Agora devo eu né Conseguir Ver os locais melhor Quer dizer, ver onde eu estou nos locais Não estou me vendo hein Não estou me vendo hein É porque eu estou numa... Numa casinha Esse aqui é muito bom hein Vamo lá Vamo lá Muito bonitinho né Tem até um banquinho Ah, eu ganhei outro ó Ah, a pússola é um... é um amuleto Tá, 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 saquei Deixa eu botar ele Por isso que eu não estava me vendo Agora eu me vejo, olha só que massa Vamo subir aqui Matar aquele bichão Aqui no caso... Ah, agora... agora ficou mais fácil saber onde eu estou hein Mas tem que matar ele de novo Não né Vou matar não Eu acho que ele está aqui ó Não, ele está lá em cima Eu quero matar aquele bichão hein véi Eu quero pegar aquela parada ali Não sei se vai liberar quando eu matar ele Não sei nem se dá para matar ele na real Ele está aqui Não sei se vai afastar Vai destruir Ai você mulher Tá, tudo bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, tá Come Essa carinha é foda Vai quebrar o chão Morreu? Nossa, mano, olha só Era só um bichinho, cara, muito bom Vamos ver o que ele dropou Brasão da cidade Caraca, muito bom A massa Olha lá a massa, velho A massa era um bichinho Foi embora Cara, muito bom isso aqui Olha só esse daqui, hein Abriu Vamos ver o que é Uuuuh Bausão, cara Aí sim, viu Gold demais Muito bom, muito bom Brasão da cidade Não, peguei O que eu peguei aqui, mano? Que eu não entendi Como é que vem Ops Como é que vem o meu inventário? Não tem inventário? Opa, sem querer Não tem inventário Essa é a select Ah, é aqui Aqui, ó Placa de pedra Que carrega o brasão Da capital do Hallownest Tem um buraco Na parte de trás Que caberia Em um encaixe Entendi Beleza A gente matou O bichãozão aqui E A gente pode Dar uma explorada, né? Não sei Tô pensando aqui O que que eu faço Eu vou dar uma Voltinha aqui Antes de eu voltar Pra cidade, hein? Matamos o gigantesco aí Vamos pra direita aqui Vamos dar uma explorada Deixa eu só me ajeitar aqui Vamos lá Vamos explorar Esse game Esse Hallownest Legal que a mecânica dele É tipo esse cara, né? Aquele boss lá O que ele dá uma graninha boa também? Tá, canto-se que eu explorei Pra cá, ó Não vi ainda O covarde, hein? Toma aí pra tu também Me atacou Me bateu Levou Só mata de baixo, ó Ou de cima, no caso Tem alguma coisa aqui Cabeçudinho aqui, ó Antes de o cara morrer aqui De graça Uuuuuh Só foi falar Eu levei O que que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui Parece uma estação de trem Alguma coisa assim Uma porta com encaixe aberto Ei, meu Deus Pensei que eu ia morrer Parece uma estação de trem, cara Isso aqui Interessante Mas não é Vamos embora Vamos descer aqui um pouquinho Olha Ah, entendi Eu acho que eu não exploro Pedaço por pedaço Quando eu encontro um local Que tem um nome Aí eu descubro Olha O carinha dormindo aqui Eita Mãe mosca Tô chateado, hein? Ai Morreu, morreu Caraca, mano Eu matei a mãe mosca Matar todas as mosquitas Safe, hein? Tem um cara rindo aqui, hein? Não consigo subir Ih, olha o cara doidão aqui Por você Você impunha seu ferrão Como uma clava Esme Até onde temos que ir? O que? Quem é você? Entendo Este velho vilarejo Que sonho estranho Ah, ele acordou Que sonho estranho Que me guiou aqui pra baixo Se não tivesse me encontrado Creio que jamais teria despertado Eu sou Slee Normalmente levo uma vida tranquila Em Dirtmouth O ar destas ruínas Não vai com a minha cara É melhor voltar pra casa Se voltar lá pra cima Venha me ver Provavelmente eu seja A cara mais amigável por lá E poderei agradecer Apropriadamente sua boa ação É tipo um grilo, né? Engraçado isso aqui Vamos quebrar isso aqui, ó Aqui tem mais uma casa Mas não abre Eu estou neste local aqui Engraçadinho Vamos dar uma voltinha aqui Ah, eu estava por aqui mesmo, hein Não, não Eu vim daqui, na real Deixa eu ver este canto aqui Eu passei por aqui? Acho que não Ah, lá Um prigitinho Ah, já entendi, viu Eu já entendi Uuuu Pera aí Que eu tenho que ter concentração aqui Aquele jeitão Ouuu Prigitinhozinho, velho Salvei o prigitinho Beleza Vamos descer mais aqui Matei a mãe mosca aqui E aí eu vim mais pra cá E encontrei aquele cara Não consegui subir aqui Porque realmente não deu Não dá E encontrei esse cara aqui Acabou, né Vamos voltar pra cidade Eu tenho uma grana aqui Dá pra comprar uns Uns amuletos legais aqui, hein E eu vim pra cá? Não lembro Mas parece que aqui Tem uma estação Eu não lembro De ter vindo pra cá O que é isso daqui? Estranho, estranho Não consigo acessar Esse aqui ainda Na verdade eu já sei onde ir, né É naquele carinha lá O carinha que eu não consegui passar dele Mas agora que eu tenho o poder Eu consigo Bom, já voltei pra cá Deixa eu pegar o trem Onde é que é o trem? Acho que é aqui Vamos lá Beleza Deixa eu ver aqui Vamos Vamos pra os poderzinhos, né Da moça do mapa Falar com o amiguinho Que a gente salvou E o que é que ele vai dar Talvez seja aqui Não Salvar aqui E vamos lá Vamos falar com o amiguinho Que a gente salvou Olá, ele é outra lojinha Mas Ah, olá O Slee Sabia que voltaremos a nos ver Você acha minha pequena loja acolhedora? Eu me acomodei bastante por aqui Vendendo bugigangas para viajantes como você Se a gente está planejando uma viagem Tem vários itens que podem melhorar suas chances de sobreviver Olha só, tem um trilhão de coisas aqui Fragmento de máscara Essa coisa antiga é simplesmente um fragmento de algo maior Ainda assim, talvez você possa fazer algum uso disso Receptáculo Um pedaço de receptáculo de alma Você sabe, aqueles orbes de aspecto sinistro Realmente não gosto da aura daquilo Mas é bastante raro Então eu vou ter que cobrar um preço alto Tá, pô, isso aqui é caro, hein, velho Tô caro, mano Enxame de colecionadores Esse cara aqui, isso daqui é Você tá perdendo muito gel quando se apressa pelas cavernas Este amuleto assegurará Que qualquer gel caído pelo chão volte direto a você Ele vai pegando, então Beleza, eu não vou pegar esse aqui agora não Porque são itens a mais, eu acho Tirando aqueles dois primeiros Eu acho que eu já tô entendendo mais ou menos a lógica Deixa eu vir aqui, ó Eu quero esses itens aqui Porque eles me ajudam a mapear Então vamos lá Bancos e outros lugares de descanso Esse daqui é útil Pino de banco Esse daqui Besouros azuis bonitos Besouros azuis bonitos Você já viu aqueles casuros azuis bonitos? Eu fiz esses pinos para que você possa localizá-los mais facilmente Será que é aquela água que ajuda a gente? Vou botar esse daqui pra ver Tá Pinos para vendedores Esse daqui E qualquer outro inseto interessante Tá, esse daqui eu vou pegar também Vamos ver o último Uma carapaça Não sei o que é isso Estação do besouro Isso é bom Isso aqui é bom Pontes termais do reino Não sei nem o que é isso Eu vou comprar o da estação Que aí eu fico mais ligado, né? Beleza Já pegamos várias coisas Olha lá Legal, legal Agora tem uns íconezinhos Vamos descer lá Pra ver Agora sim Ficou bem mais fácil, né? Ó, tem a parada azul ali Essa parada azul eu já vi É a água mesmo Ah, interessante, hein? Tô começando a entender aqui Banco, banco, banco São três bancos E o besouro que foi o boss que eu enfrentei, né? Acho que é isso Tá Vamos descer pra derrubar aquele cara lá Que precisava da magia Que eu acho que era aqui embaixo Eu salvei outra lavinha, né? Podia ir lá pegar o dinheiro Depois eu pego É esse aqui, ó É você mesmo É você mesmo É você mesmo